Boa Boa Aleluia Se não tiverem dentro da zona segura Ó tem cara indo ao bombeiro agora Seguindo, ignorem Ó tem cara lá, dá pra ter derrubado aqui Ó É, lá no bombeiro Lá no bombeiro tem cara Vante inimigo acima Bruno, tem um vindo só Algo bem aqui Ô Bruno, dá uma posição Peraí, peraí, peraí Daniel Eu roubei Finalizei, finalizei Finalizei Pega a munição aí Falta o cara aí Caralho, errei É Funcionista Pega o cara Não pode ser Caralho Calma Suspentei Calma